De novo? É, de novo. Começou a valer hoje mais um reajuste no preço da gasolina e do diesel nas refinarias. O aumento foi anunciado nesta segunda-feira pela Petrobras. A gasolina vai subir 7,04% nas refinarias. Com isso, o litro passa a ser vendido para as distribuidoras a R$ 3,19, reajuste médio de R$ 0,21 por litro. O óleo diesel vai subir ainda mais, 9,15%. O preço médio sobe de R$ 3,06 para R$ 3,34 por litro, aumento médio de R$ 0,28. A estatal informou que o reajuste serve para garantir que o mercado siga sendo suprido sem risco de desabastecimento e alinha os preços brasileiros ao mercado internacional, que reflete o preço do petróleo e a taxa de câmbio. Este ano, nós já tivemos 76% de aumento. Para a categoria dos dores de pós-gasolina, o aumento é a pior coisa que possa acontecer. Porque existe uma retração, o consumidor começa a fazer uma economia porque a gasolina está cara para o brasileiro e aí o posto de gasolina entra num problema de liquidez nos seus negócios. O presidente do sindicato, que representa os postos de combustíveis, afirmou que se os empresários do setor trabalhassem com a margem de lucro considerada normal, o litro da gasolina poderia estar ainda mais caro para o consumidor. Nós poderíamos trabalhar no máximo de 20% sobre o preço de compra e hoje, antes do aumento, o preço de compra está na faixa de R$ 5,70 a gasolina. E se fôssemos usar o percentual ideal, nós trabalharíamos com a gasolina já superior a R$ 7,00. Olha, em Criciúma, no sul do estado, quem está com o esquema vacinal completo já pode andar sem máscara em ambientes externos. O decreto foi publicado pela Prefeitura. O decreto foi publicado na última sexta-feira no Diário Oficial do Município. Quem já tiver tomado a dose única ou completado o esquema vacinal com duas doses contra a Covid-19, com mais de 14 dias da segunda dose, está desobrigado de usar máscara em ambientes externos, como parques, praças e ruas. Aquele que tomou a vacina, que estava com o esquema vacinal completo, que tomou aquela dose única ou a primeira e a segunda dose, esses são desobrigados. Mas se quiser continuar usando a máscara, que use a máscara. Pronto, não tem problema nenhum. Agora, penalizar aqueles que fazem a coisa certa, em detrimento daqueles que não estão levando esta doença a sério, aí não dá. O decreto mantém o uso obrigatório da máscara em ambientes fechados e também as regras de distanciamento social em ambientes externos. A gente vai, inclusive, aproveitar para ver como é que está a vacinação contra a Covid-19 no Estado nesta terça-feira. Criciúma disponibiliza doses de reforço para os idosos com 60 anos ou mais, profissionais da saúde e pessoas imunossuprimidas. Podem procurar os postos de vacinação pessoas que precisam da segunda dose. Jovens acima dos 18 anos também já podem receber a primeira dose. Florianópolis e Palhoça aplicam segunda dose para quem está no prazo, dose de reforço para pessoas acima dos 60 anos, imunossuprimidos e profissionais da saúde. Em São José, Biguaçu e Joinville, a vacinação é para os adolescentes acima dos 12 anos, trabalhadores da saúde, pessoas acima dos 60 anos e imunossuprimidos, também dose 2 para os que precisam. Em Chapecó, os moradores de 18 anos ou mais que ainda não tomaram primeira dose podem procurar os pontos de vacinação e os idosos acima dos 60 que precisam da dose de reforço também. Blumenau imuniza pessoas de 12 anos ou mais e dose de reforço para pessoas acima dos 60 anos, ambos com agendamento. A dose de reforço em lajes é para pessoas acima dos 60 anos, profissionais de saúde e pessoas imunossuprimidas. A primeira dose é para todos os públicos. A segunda dose também segue sendo aplicada. Olha, a Santa Catarina vai ser o primeiro estado do Brasil a adotar o CPF como número único de identificação. Esse novo sistema começa a valer a partir do dia 3 de novembro e eu vou conversar agora com o doutor Giovanni Eduardo Adriano, que é perito-geral do Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina. Antes de mais nada, bem-vindo, doutor Giovanni, ao meio-dia, Catarina. Parabéns ao Instituto Geral de Perícias e ao estado que saiu na frente mais uma vez. Bem-vindo. Obrigado, Karen, pela oportunidade de a gente tentar esclarecer para a população o que vai acontecer a partir do dia 3 de novembro aqui em Santa Catarina com relação à identificação civil da nossa população. Doutor Giovanni, eu acho que uma das primeiras dúvidas que vem na cabeça da população é a partir do momento que a gente tem o número do CPF como número único de documentação, a gente elimina o nosso RG, a nossa identidade, ou vai só mudar o número e o documento continua existindo? Cara, eu vou tentar rapidamente fazer um retrospecto da situação a nível de Brasil. Nós temos 27 estados, então a gente tem a possibilidade de fazer 27 carteiras de identidade com números totalmente diferentes um do outro. Isso a nível de Brasil é uma verdadeira bagunça e isso estava a nós de dar um ponto final a isso. Nós começamos um movimento nacional em novembro de 2018, quando o governador Moisés me convidou para continuar na função de perito geral aqui do IGP. ele me perguntou se eu tinha algum sonho ainda a ser realizado em termos de perícia. E eu falei que, além da estruturação do órgão em termos de pessoal, em termos de equipamento, a gente tinha um sonho de ter um número único nacional. E na época eu lembro que eu falei para ele que é muito difícil, muitas ideias, muitos projetos já aconteceram a nível de Brasil, muitas leis foram aprovadas, mas nunca saíram do papel. Já teve o DNI, teve o RIC, e aí ele me comentou por que não copiar o número do CPF na carteira de identidade e usar isso como um número de documento. E a gente começou a trabalhar com isso. Então, em 2019, a gente assinou já um convênio com a Receita Federal do Brasil para que a gente tivesse acesso a esse banco de dados, que é um banco de dados biográfico, que são números, onde toda a população do Brasil tem esse número de CPF. E a gente iria juntar esse número de CPF com o índice biográfico, que é a impressão digital. Só para curiosidade, sabe, cara, em 2021, de acordo com informações da própria Receita, existe 223 milhões de CPFs no Brasil. De acordo com o IBGE, nós temos uma população de 211 milhões. Então, tem 12 milhões de CPFs, ou duplicados, ou que são utilizados para fraudes. A partir do momento que esse nosso projeto comece a criar corpo a nível de Brasil, nós vamos começar a derrubar essa fraude. Então, hoje, só um exemplo aqui em Santa Catarina, a partir do momento que a gente começou a bater as informações do banco de dados da Receita, com o nosso banco de dados aqui do Estado, nós já conseguimos derrubar mais de 160 mil CPFs, ou duplicados, ou CPFs que poderiam ser utilizados para fraude. Só isso já justifica o projeto. Nós vamos ter um documento extremamente mais seguro e confiável. Somos um modelo para o Brasil, mais uma vez, Santa Catarina largando na frente, criando algo diferente. Doutor Giovanni, desculpa te interromper, que eu estou com o meu tempo muito estourado, eu só queria te perguntar uma coisa, que a população está em dúvida. Um documento vai eliminar o outro? A carteira de identidade vai deixar de existir ou não? Ela continua existindo, só muda o número. Rapidamente, então, a carteira de identidade não perde validade, a carteira de identidade não tem prazo de validade, apesar dos países do Mercosul e do sistema financeiro solicitarem que a carteira tenha, no máximo, 10 anos. Então, a gente até pede que a população não tenha pressa para vir fazer uma nova carteira. A nova carteira só vai mudar, Karen, vai aqui onde está o número da identificação civil aqui, a carteira de identidade, vai passar a ter o número do CPF, como já está nesse modelinho aqui. Perfeito. Então, o teu número de RG antigo vai ficar aqui no verso da carteira, então, se tiver que provar para alguém que já teve aquele número de identificação civil, você vai conseguir provar. Mas o que vai passar a valer é o número do CPF. Então, nós vamos tornar um documento extremamente confiável e seguro. Isso, para a população, não tem preço. Que bacana, que legal. Parabéns mais uma vez, doutor Giovanni, e o Instituto Geral de Perícias, por essa grande conquista para o Estado. E, mais uma vez, se tornando referência aí, mais uma coisa que se torna referência para o nosso Brasil. Obrigada, doutor Giovanni. Karen, eu só gostaria de aproveitar a oportunidade rapidamente falando que as pessoas que for fazer agendamento, façam no nosso site oficial. Porque, infelizmente, tem sites paralelos que estão cobrando até taxa para agendamento, e, infelizmente, a pessoa paga a taxa e não consegue ter o agendamento. Então, façam no www.igp.sc.gov.br. Obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde para todos. Obrigada, obrigada. Boa tarde. Eu vou fazer uma pausa agora no meio-dia, Catarina. É coisa rápida e você fica com o Minuto Financeiro.